LULUZINHA LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com o LULUZINHA Outra vez Quero estar com o LULUZINHA Outra vez Bom, de riu, bom, de rirão As cinco principais desculpas Para o porquê de eu não ter feito meu dever de casa Número cinco Meu cachorro tentou comer o dever Mas era duro demais até para ele Número quatro Minha mãe disse para o meu pai Que não é bom levar trabalho para casa Então eu deixei o meu na escola Número três Dever de casa Eu entendi dizer que devia ir para casa Então eu fui direto para a minha casa Número dois O dever de casa se faz em casa Então foi lá que eu deixei ele E desculpa, número um Essa eu aprendi com o meu pai Está no correio Mudando o sabor Estou quase lá Mais uns passos E eu não vou ter que tomar Aquele xarope horrível Abre a boca, LULU Eu não vou, donor Não vou Não vou Tudo bem Então segure o vidro Por que eu tenho que tomar essa porcaria? Como diz aqui no vidro O xarope é muito bom para a sua saúde Mas não pode ter um sabor bom também? Se eu pudesse Eu faria a fábrica mudar o sabor Eu também gostaria, querida Assim você não me daria tanto trabalho Todas as manhãs Ai, a vida seria tão linda Sem esse xarope horrível Eu não suporto mais o sabor desse xarope Eu odeio Puxa, Ninha Vai com calma Sua boca está esplomando É a pasta de dente Eu odeio isso também Mas tem um sabor melhor do que o xarope Acha que a pasta de dente é ruim? Qualquer goma de mascar com pimenta É melhor do que esse xarope Goma de mascar com pimenta? Carequinha, a sua boca vai pegar Fogo! Nossa! Esse xarope está acabando com a minha vida Comendo cebola eu me livro desse sabor Já chega A Marge está até chorando por causa desse xarope Eu vou abrir a fábrica e pedir para eles mudarem esse sabor horrível Eles não vão nem ouvir você, Lulu Você é só uma criança Ah, eles vão ouvir com certeza Minha filha é perfeita para o comercial do xarope Insisto para que faça o teste com ela antes das outras crianças Eu acho que vai ter que esperar sua vez como todo mundo Eu posso dizer só de olhar para as outras crianças Que não vão ganhar o teste do comercial do xarope Nossa, eu acho que todas as crianças vieram pelo mesmo motivo Algumas trouxeram até seus pais Você já tinha feito alguma coisa assim? Ai, por favor, desuma profissional Ei, o meu cabelo não está penteado apropriadamente Eu preciso usar um espelho Ai! Por favor, pode me dizer onde eu encontro o presidente? Pegue o número e espere com as outras Com licença? Sim Será que eu posso falar com o presidente da fábrica? Eu tenho uma coisa para falar para ele Ah, finalmente, alguém tão agradável e sem mãe chata Hum, eu acho que o presidente vai gostar de você Você é perfeita Me acompanhe, por favor Poxa, é ótimo ser criança quando somos levadas a sério Ela é perfeita Uma escolha maravilhosa Moçinha, eu sou o senhor Yuki Presidente da fábrica de xarope Que tal a oportunidade de dizer ao mundo sobre o nosso xarope? Claro, eu quero dizer a todos que o xarope tem um sabor que é um... Ah, é que é... De um jeito de... Ah, de um dia O xarope tinitote é um jeito maravilhoso de começar o dia Mas que eslogan maravilhoso Nós usaremos na entrevista coletiva para lançar nossa nova campanha Que entrevista coletiva? Que campanha? E pensar que nossa menina propaganda pensou nisso tudo Menina propaganda? Mas... Peraí É com grande prazer que eu apresento a vocês a nossa nova menina propaganda Ei! Imaginem, a Lulu pensou que podia fazer uma empresa grande mudar o sabor do xarope É uma sonhadora Ei, vejam, é a Lulu E ela está na fábrica de xarope Vamos até lá E como nossa empresa de xarope continua a crescer Eu acredito plenamente que... Ah, nosso xarope Quer beber alguma coisa, senhor Yuki? Sim, por favor, menina propaganda Obrigado Agora... Ah, como eu estava dizendo O xarope é um complemento mais popular do mundo É bom pra você É bom pra você E o sabor dele é... Que meleca é essa? É horroroso? Esse é o seu xarope, senhor Yuki Era isso que eu estava tentando dizer a todos Mas nosso xarope é tão horroroso assim? Meu Deus Eu não sabia Ah, entreguei Senhor Yuki, agora que o senhor sabe que o sabor do seu xarope é horrível Por que não muda a receita? Mas esta é nossa receita há mais de 30 anos E o sabor é horrível até hoje Eu tenho certeza de que se tratava de um vidro velho E sei que um vidro mais recente será bem melhor Ah, não Não vai, não Absolutamente Positivamente Sem dúvida alguma É a pior coisa que já provém em toda a minha vida Como é que vocês, crianças, podem beber? Nós não temos escolha Pois nós mudaremos o sabor Agradeço a você, menina propaganda Pode parar de me chamar disso? Olha ela ali Oi, Lulu Oi, gente Eles vão mudar o sabor daquele xarope horrível Que bom, ela conseguiu Meu Deus Bom, da próxima vez que a Lulu disser que vai fazer alguma coisa Eu acredito nela Ir a campar com os nossos pais não é exatamente um piquenique É sempre assim Nós vamos levar somente o essencial Aí eles levam garfos, facas, fatiador elétrico de queijos E cadeiras de balanço Eu acho incrível quantas coisas necessárias eles conseguem montar num carro Mas o mínimo que eles podiam fazer Era levar o essencial para nós E por falar nisso Todos sabem que não se joga fora a comida quando vamos acampar Porque isso atrai ursos Eu nunca vi um urso quando fui acampar Mas caso eu veja O meu pai disse que se eu me deitar e não me mexer Ele vai me deixar em paz Ele deve saber Porque isso funciona todos os domingos Quando a mamãe quer que ele faça alguma coisa lá em casa Tapete voador Versão brasileira Herbert Richard E aí Véspera de Natal Vejam só Rindo à toa Só porque é véspera de Natal Isso me deixa com nojo E só porque elas foram boazinhas o ano todo E eu sei que o Papai Noel vai me dar a luva de beisebol que eu pedi Porque eu fui boazinha o ano inteirinho Eu aposto que vamos ganhar tudo o que pedimos Pelo menos somos boazinhas Não conseguiremos nada se fizermos malcriações às vezes É, nós cometemos os pequenos erros e Papai Noel já está contra nós Eu queria que as meninas ficassem preocupadas porque o Papai Noel não dará nada para elas Acabei de ter uma ideia Então, quando o Papai Noel descer pela chaminé Carequinha joga a rede nele Eu e o Zeca amarraremos ele E o Juca pega os presentes Não pode fazer isso, bolinha Muitas pessoas não vão ganhar presentes Que peninha, não é, gente? Saibam que prender o Papai Noel é ilegal Vamos, temos que avisar ao guarda McNab Guarda McNab O quê? Guarda McNab O que é que está acontecendo? Qual é o problema agora, Lulu? Os meninos vão pegar o Papai Noel e roubar todos os presentes E não tem crime pior do que machucar o Papai Noel Exceto ter um coelhinho da Páscoa de estimação Ora, não se preocupem Eu vou junto com o Papai Noel E se alguém tentar atrapalhar, vai parar na cadeia Poxa, muito obrigada, guarda McNab Obrigado Vamos, meninas Acho melhor avisar aos meninos Eu não quero que eles fiquem na cadeia o resto do Natal O que você quer? O guarda McNab virá com o Papai Noel hoje à noite Ele está preparado para qualquer coisa E daí? O guarda McNab não pode descer pela chaminé Então nunca vai saber o que está acontecendo dentro Eu só queria avisar ao Papai Noel Mas é tarde demais para mandar uma carta Então eu vou ter que avisar pessoalmente O que está fazendo, Bolinha? Eu vou me esconder atrás do sofá, mamãe E esperar o Papai Noel Querida O Bolinha estava me dizendo Que vai ficar esperando o Papai Noel Oh, é mesmo? Bom, deixe ele comigo, querida Oh, que amor Dormindo como um anjinho Alguém tem que avisar ao Papai Noel Senão muita gente não vai ganhar presente O que vai fazer, mamãe? Bem, eu tenho certeza de que descer por todas aquelas chaminés É difícil para o Papai Noel Então eu pensei em abrir uma janela para ele Tomara que o Papai Noel venha logo É ele É o Papai Noel Não entre aí, Papai Noel Nossa, Papai Noel Não, não vá embora, Papai Noel E os meus presentes Papai Noel está entrando numa armadilha O que está tentando fazer, Lulu? Polícia, socorro! Polícia! Mas o que é que está acontecendo aqui? Vem, Papai Noel Olha logo, Papai Noel Polícia! Polícia! Ai, que bom é a polícia A polícia? Quem chamou a polícia? Oh, filho, isso é garoto Não puxe a barba do Papai Noel Joe, pegue o Papai Noel Peraí! É o bolinha que deve ser preso e não o Papai Noel Os meninos iam prendê-lo O quê? Lulu, nós estávamos brincando Nenhum dos outros meninos está aqui Ué, e como é que eu ia saber disso? Oba! Papai Noel deixou o saco dele Nossa, um novo kit de detetive Um caminhão, um trem, uma luva nova Ei, essa luva é pra mim Eu aposto que o Papai Noel fugiu no trenó dele Vamos levar a Lulu pra casa e procurá-lo Não deve ser tão difícil Papai Noel não está com as calças Por que o Papai Noel fez isso comigo? Eu fui boazinha o ano todo Ah, eu esqueci aquela vez que coloquei lama no chapéu do bolinho E quando não oferecia minha torta de maçã pros meus amigos Eu acho que o Papai Noel lembra de tudo Ele tem uma memória melhor do que da minha mãe Lulu, você não vai descer pra ver se o Papai Noel já esteve aqui? O Papai Noel veio e vem sem as calças Eu vou até a casa do Bolinha pra mostrar que eu não tô chateada com ele Feliz Natal, Bolinha Feliz Natal, Lulu Pode entrar Mas tem que fazer silêncio Meu pai está com uma dor de cabeça horrível Ah, que pena, Sr. França Mas o Papai Noel trouxe o que o senhor queria? Um dia desses, quando Bolinha e eu estávamos andando pela rua Ele deu de cara num poste de telefone e caiu na calçada Olha, geralmente eu fico triste por ele Mas desta vez eu fiquei furiosa E sabem por que ele deu de cara no poste? Porque ele estava procurando a glória no outro lado da rua Ela é um tremendo nocaute, ele disse É, até que ela é bonita Mas tirando aqueles caixinhos dourados Aqueles olhos azuis Aqueles lábios carnudos Aquele andar sensual O que sobra? Você, disse o Bolinha Então eu mostrei pro Bolinha que eu podia ser um nocaute também Na moda Na moda Versão brasileira Herbert Richards Zoológico A Vigia do Cofre de Porquinho Oi Bolinha, pra que você me ligou? Eu preciso que você me faça um favor, Lulu Ei, não é um daqueles favores em que eu acabo pintando um muro pra você, é? Ah, não, Lulu Desta vez eu quero que você não faça uma coisa por mim Tudo bem, não tem de que Tchau Bolinha Não, espera Eu só quero que não me devolva o meu cofre de porquinho Eu tenho medo de gastar todo o dinheiro antes de juntar três dólares Eu preciso de mais cinquenta centavos Mas e se você me pedir? De jeito algum Não devolvo até eu ter cinquenta centavos É, o Bolinha deve estar aguardando pra alguma coisa muito especial Oi Lulu, preciso de uma moeda Nada disso Bolinha, você disse pra eu não devolver pra você Me dá isso, sua ladra, socorro, polícia, eu roubo, polícia Muito bem, muito bem, o que está acontecendo? Poxa Bolinha, não precisa puxar assim, toma Eu quero que fique com ele Mas você pediu ele Vejamos agora, a quem pertence isso? É meu Então toma Toma Poxa Lulu, você não tem força de vontade? O que você quer fazer com três dólares? Eu estou guardando pra comprar uma coisa especial pra alguém, Luluzinha Quanta gentileza, Bolinha E o que você vai comprar pra essa pessoa especial? Uma coisa que uma menina adoraria muito, de verdade Opa! Bem, até mais tarde O Bolinha vai me dar um presente O Bolinha vai me dar um presente O Bolinha vai me dar um presente Vou comprar flores pra Glória Vou comprar flores pra Glória E aí fomos a Paris, França Almoçar Talvez você queira ir da próxima vez Como vai, Glória? Oi, Bolinha Glória, o que diria se um menino lhe desse flores? Um menino... Igual a mim Pra que flores quando você pode ir a Paris, França? Ai, eu adoro flores, Bolinha Tanto que eu acho até que eu poderia te dar um beijo Você não beijaria ele, beijaria? Oba! Eu esperava que ela dissesse isso Eu só preciso conseguir esses 50 centavos E vou comprar um buquê pra ela Ah, talvez ela me dê um beijo grandão Mas eu preciso de 50 centavos Eu preciso de 50 centavos Preciso de 50... Se estiver perdido, isto ajudará a encontrar o seu caminho Nossa, uma bússola genuína E custa apenas um dólar Eu quero ela, eu preciso dela Eu preciso de um dólar Ah, Lulu Oi, Lulu, eu preciso muito de um dólar Você não vai pegar aquele dinheiro de volta Até ter três dólares Ah! É melhor eu encontrar um bom esconderijo pra esse cofrinho É, a barra tá limpa Acho que o Bolinha aprendeu a lição Como diz aquele ditado Se não consegue vencê-los, tente de novo Hora de um trabalho delicado de detetive Eu não consigo encontrar Vou ter que trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar a bússola Nossa, eu fiz uma baita bagunça É melhor eu arrumar este lugar Ai, meu Deus É melhor eu arrumar isso aqui antes que a mamãe chegue em casa Mas quem fez isso? Bolinha França Já terminei de empilhar aquelas latas pro senhor, senhor Cocô Obrigado, Bolinha E aqui está o seu pagamento Uma nota de um dólar Obrigado mesmo Com esta bússola eu nunca mais vou me perder Que ideia é essa de bagunçar a minha casa, Bolinha? Ei, eu limpei todinho Já comprou as minhas flores, Bolinha? Você vai dar as flores pra ela? Você me meteu nessa! Bolinha, você vai me dar flores, não vai? E para de brincar com isso, você não está perdido Mas eu posso ficar perdido Gloria, eu tenho uma coisa muito especial pra você Ah, Bolinha, pra mim Ai, elas são lindas Toma, e passe bem Oh, Lulu O que faria se o menino levasse você a um parque de diversões? Por favor, Lulu Sem essa bolinha eu não vou te fazer outro favor Mas eu quero comprar um carro Só tem que guardar isso até eu ter idade pra dirigir Eu adoro visitar a casa dos meus avós Porque eu consigo ver os meus pais fazerem todas as coisas que eu costumo fazer em nossa casa Como pôr o lixo pra fora, varrer o quintal, limpar a sujeira do cachorro e lavar o carro Mas eu não Geralmente eu fico sentada na piscina com a vovó Rindo da cara engraçada que o vovô faz sem a dentadura dele Na última vez em que eu fui lá, eu reparei que os pais fazem todo o trabalho E os avós só se divertem Trabalho ou diversão? Sem disputa Quando eu deixar de ser criança, eu não vou querer ser mãe Eu vou querer passar direto pra avó Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você Porque todos os problemas você pode resolver Se acaso alguma coisa lhe fizer mal Chame a Luluzinha que me adora o astral Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer Eu espero que os problemas você possa resolver Sempre divertida é uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem me agradar Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez De reparar em que os adultos são esquisitos quando estão perto dos bebês Primeiro eles começam a fazer todas aquelas coisas esquisitas com a cara Eu aposto que se andassem daquele jeito pela rua com certeza seriam presos Mas o que é pior é o jeito como eles falam com os bebês Uma vez eu vi a minha mãe se abaixando num carrinho de bebê e dizendo Eu olhei bem e lá estava um bebê olhando para aquela mulher e que devia pensar Eu sei que ele é uma boa pessoa, mas isso não faz sentido algum Então a mãe dele disse Como é que está o cuticutezinho da mamãe? Se querem saber, se é assim que os pais falam com os bebês Eu já sei porque eles demoram tanto tempo para aprender a falar O caso da peruca desaparecida Versão brasileira Herbert Richards Ahá, te peguei, Aninha Isso tá legal, eu assustei muito você Não, você não me assustou, Luluz Foi ok, que roubou a peruca da boneca Um ladrão Na minha própria casa É melhor a gente procurar Eu não vi a peruca, querida A menos que seu pai esteja sentado nela O senhor não está com a peruca da boneca, está, senhor Palhares? Eu estou acostumado a perder cabelo, Aninha E não a encontrar Isso me parece um trabalho para... O aranha pode pegar esse ladrão Eu até já estou sabendo quem é Você sabe? Quem? Seu pai, é claro Ele precisa muito de cabelo Mas para sua informação, ele não está com ela Eu vou provar que foi ele Mas primeiro eu preciso de um bom disfarce Por que ele não podia entrar com esse disfarce na sua casa, Luluz? Ah, Aninha, porque assim seria fácil demais Preciso ficar na sala de estar, Luluzinha Assim ficarei de olho no seu pai O que é que está acontecendo? Oba, limonada Aqui peguei É a primeira vez que resgata uma planta fugitiva Eu espero que seja a última Obrigada por salvar a minha planta, guarda McNabb Lulu, você sabia que ela fala? E às vezes ela não para nunca Ah, eu quis dizer que ela é especial e... Um presente falante para o dia das mães Um presente falante para o dia das mães Isto explica tudo Oh, o dia das mães? Ah, não Eu fui esquecer logo o dia das mães Ah, eu faço cada coisa para cumprir com o meu dever Nós também Papai, este aqui é um presente especial para o dia das mães Mas que puta linda Mas está seca Você está precisando de água Eu estou quase largando este caso, Lulu Pelo menos não está mais fedendo como o lixo Toma aqui um novo disfarce Ah, não Não Eu acho que... Às vezes em casos difíceis Um detetive deve se vestir como uma mulher E agora o toque final Você está lindo, Bolinha O chapéu da sua mãe foi uma ótima ideia, Lulu Seu pai não vai desconfiar de nada Quando estivermos com meu pai, eu direi Tem um rato embaixo da poltrona Aí eu revisto ele Procuro a peruca e soluciono o caso Ai, não Um rato Um rato Não se preocupem Eu pego ele Sai de cima de mim Cuidado com esse... É melhor eu ir andando, Sr. Palhares Foi um prazer conhecer o senhor Lulu, precisamos ter uma conversa muito séria sobre suas amizades Claro Encontrou a peruca? Não sei Eu encontrei muitas coisas no bolso dele Ei, sente o cheiro de queimado? Ah, estou incendiando Ai, ai, ai Bolinha, você estragou a minha roupa E o chapéu da minha mãe O cachimbo do seu pai Ele não sabe que fumar faz mal pra saúde Eu não sei o que é pior ter em casa, Ninha Um ladrão ou um detetive Vamos dar outro disfarce pro Bolinha Eu tive que transformar as roupas do seu pai Assim ele vai pensar que sou um detetive de verdade Só que eu acho que ele vai pensar outra coisa Onde conseguiu o chapéu da sua metruta? Justo que eu pensei o que ele pensaria Um dia você vai ter que descer E eu vou ficar aqui esperando Ei, Lulu Eu resolvi o caso A mamãe passaringo deve ter entrado no quarto e apanhado a peruca Ela usou pra fazer um ninho Puxa, Bolinha Você é um bom detetive mesmo Mas eu acho que eu não vou poder mais recuperar a peruca Claro que pode Opa Pronto, caso encerrado Obrigada, Bolinha Mas e aqueles passarinhos? Não se preocupe com isso, Aninha O Bolinha pensou neles também Quer brincar de pique-esconde? Lulu Que tal brincar de esconder pra sempre? Os pés são esquisitos E os dedos bizarros E ainda são feios Bem, vocês entenderam Eu acho que quando foram projetados pro corpo humano Eles podiam vir um pouco melhor do que um pé simplesmente Algo mais divertido Como uma bicicleta Finalmente eu convenci os meus pais a me levar ao parque de diversões no outro dia Poxa, foi ótimo Comemos pipoca, pizza e algodão doce E aí fomos ao carrossel, na montanha russa e nos carrinhos Foi tão legal Eu acho que é por isso que eles chamam de parque de diversões Engraçado é que os meus pais não se divertiram Eles ficaram enjoados Catando sementes E aí fomos ao parque de diversões Patas de Sapo Hum, delicioso E tudo isso por apenas um dólar cada Hum, ótimo E por apenas um dólar Eu sei que gostou do almoço, querido Mas tinha que me levar pra casa com você É aqui Cobram apenas um dólar Puxa De repente me deu uma fome Vamos fazer vaquinha Obrigada Viu, bolinha? É assim que se trata uma dama Hum, não está esquecendo de nada? Os pãezinhos, meu senhor Não, não precisamos de cardápio Porque vamos querer o que todos estão comendo Que custa um dólar Ah, patas de sapo Excelente escolha E qual será o prato principal? Monsieur, não pagou a conta? Monsieur As pessoas comem patas de sapo Elas pagam por isso e comem também É assim, onde poderiam Pegar sapos E de graça Você está pensando o que eu estou pensando? Aposto que se pegarmos muitos sapos Aquele restaurante vai comprar todos Aí pagaremos pelos pães que você roubou Eu não roubei Os pães são de graça nos restaurantes Bem, é isso aí Na última vez em que estivemos aqui O pântano estava cheio de sapos Espero que eles não se lembrem Que você tacou pedra para assustá-los Ah, os sapos são burros demais para Lembrar Isso pode ser mais difícil do que pensamos Lá vou eu, bolinha Xô, 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 xô Sai daí, xô, xô Peguei Pegou bem, bolinha Mas não dá pães para eles Isso é para o caso dele ficar com fome Não queremos sapos com patas fininhas Aquela é a tampa da caixa de chapéu da minha mãe Ela vai ficar furiosa Escuta o coaxar daquele sapo Aposto que ele está rindo da gente Se eu fosse ele, eu também riria Nós construímos uma balsa na última vez que viemos aqui Podemos usar para pegar a tampa da caixa de chapéu E ensinar aqueles sapos quem é que manda nesse pântano Esses sapos pensam que são tão espertos Mas vamos pegá-los se carmuflarmos a jangada Vamos Quando chegarmos perto dos sapos, lembre-se de se abaixar nas folhas Deixa que eu ajudo Estamos navegando Não estamos não, estamos afundando Essa jangada nunca vai afundar Pena que não estamos nela Eu já me cansei disso Vou pegar a tampa da caixa e acabou Que droga Chega de caça ao sapo pra mim Você sabia que íamos ter contratempos, Lulu? Você acha que ser enganado por sapos é um contratempo? Eu acho que ainda podemos pegar alguns Não, mamãe Nossa Ainda bem que você pegou aqueles pães Pegamos Eu sabia que era uma boa ideia Eu não consigo parar de vir aqui Eu sempre como patas de sapo deliciosas Nós temos uma caixa cheinha pra vocês comerem Eu acho que um já é o bastante Onde é que está o métri do restaurante? Isso é super importante Acho que devíamos falar com o métri dos métri Ah, mademoiselle, monsieur Voltaram para pedir mais pãezinhos, eu presumo Bem, são de graça Se pedirem um prato O senhor vai nos dar mais do que pãezinhos grátis Quando vira o que trouxemos Nós temos sapos pro senhor Muitos sapos Sapos fresquinhos E com duas patas cada Sapos? Para mim? Olha Não! Não! Então, meu chefe disse, querido Engoliu algum sapo, querido? Poxa, por que eles se assustaram? De onde eles pensam que vêm as espadas de sapos? Oh, Deus! Ai, não! Vocês são os responsáveis Vocês deviam ter levado esses sapos Por favor, me ajudem Eu pagaria algumas moedas se me livrarem deles Fechado Nossa, dá pra ganhar muito dinheiro com sapos Mas eu não quero que eles fiquem comigo Vamos soltá-los Tudo bem, Lulu As patas de sapo daqui são melhores do que as daquele lugar É, vamos soltá-los sim Mas nesse restaurante Já pensaram em como algumas palavras são engraçadas Quando as juntamos? Como treinar no banheiro Não parece que tem um trem lá no banheiro? Será que tem até estação? Talvez um ataque ao banheiro afugente os invasores Mas eu acho que um cão seria melhor e obedece mais facilmente E também tem o peixe voador Não basta mais que as iscas sejam atraentes Elas precisam ter asas também E não se esqueçam da vitamina efervescente É só botar a água que ela não ferve É, deixa eu dizer É assim que não funciona Eu sei porque eu já fiz tudo isso E sabem o que eu consegui? Uma bronca pela bagunça que eu fiz no banheiro Menina água Lulu, por favor, vá ver o que seu pai está fazendo Tá bom, mãe O que está fazendo, papai? Eu pensei que tinha ido comprar madeira para sua estante Ah, madeira nova é muito cara Por isso eu vou usar esses suportes extras daqui E eu preciso de ajuda Por favor, peça a sua mãe para descer agora Tá legal Pensando bem, acho melhor comprar madeira nova Eu queria ajudar o meu pai a encontrar a madeira que ele quer Ei, talvez o Bolinho e os meninos saibam Eles usaram madeira para fazer o clubinho deles Oi, amigos Ei, o carequinha, devolve a minha bola Meninos, podemos fazer uma pergunta? Não Não vê que estamos tendo uma reunião do clube Se fôssemos membros, poderíamos fazer uma pergunta? Não No dia em que deixarem meninas entrarem para o clube Será o dia em que mudaremos nosso clube Mãe Olha só o que você fez É por isso que nós aceitamos garotas no nosso clube Ótimo Desce mais um pouco Serão construídas lojas neste local Então eles finalmente vão demolir esse prédio, Lulu Eu acho que eu sei onde podemos conseguir madeira bem baratinha Lojas que serão construídas aqui É uma ótima ideia Ei, quem pôs esse cartaz aí? Alguém que vai construir lojas aqui Mas vamos ter que mudar o nosso clubinho Pra onde? Não tem nenhum terreno vazio aqui por perto Acho que podemos convencer alguém a nos deixar usar seu quintal Se deixarmos entrar no clube Lulu Não Mas nós temos que salvar o clubinho Tudo bem Você tem razão Tá Lulu Quer entrar para o nosso clube? Não Você pode ser presidente Vai ser chefe Qualquer coisa que quiser Só se a Aninha puder entrar também Ela aceitou, amigos O Bolinha sabe como enganar as meninas Amigos, conheçam a presidente Lulu Presidente? Volte após o almoço para sua primeira reunião como presidente Lulu Até mais tarde, amigos Não se preocupe Isso só não faz de conta Ah, então é como um presidente adulto Ei, o que estão fazendo? Ué, você não lembra? Eu disse que no dia em que meninas entrassem no clube Nós mudaríamos o clube E como presidente Você tem a honra de nos mostrar o caminho Hã? Nós vamos empurrar Puxa, nós escolhemos uma presidente bem forte Ô, meninos Vocês se importam se eu pegar um atalho? Como elas sabem para onde estamos indo? Intuição feminina Eu não estou gostando disso Agora vamos pegar um atalho de verdade Caraquinha, veja para onde estamos indo Ei, você avançou um sinal fechado E volte aqui com o meu uniforme Vejam só, eles estão fazendo carros de madeira e eu não encontro madeira barata para fazer uma simples estante Vem, cara Comigo infringiu, a lei tem que ser multado Tato Avanço de sinal, excesso de velocidade, roubo de uniforme policial O que é isso? Uma multa de cinco dólares Só isso? Mas onde é que nós vamos arranjar cinco dólares? É comigo mesmo Eu compro essa madeira por cinco dólares Muito obrigado Isto vai servir muito bem Eu não estou gostando Você não devia ter nos enganado, Lulu Você disse que quando eu fosse presidente eu podia fazer o que eu quisesse E aí, uma ou duas? Hoje na sala de aula a nutricionista disse Você é o que você come E sabe de uma coisa? Eu descobri que ela está certa Lá na cantina eu vi o nosso professor rechunchudo de ciências comendo uma melancia E o Bife, o grande atleta da escola, estava comendo um filé acebolado E então, quando eu fui pra casa, o meu pai estava sentadinho no sofá vendo TV Mas ele estava comendo batata frita Aí apareceu a minha mãe e disse que se ele não a ajudasse, ele estava frito Aí eu comecei a pensar que ser o que comemos pode ser muito útil Como no meu teste de matemática de amanhã Em vez de estudar, eu pedi à minha mãe o jantar super especial Cérebro! Tchau! 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 Tchau!